O Robinho, jogador, tem estado na mídia aí pelas piores razões possíveis, né? E talvez você não saiba, mas os filhos dele também jogam bola, e jogam bola pra caramba, cara. O mais velho chama Robson de Souza Jr., né? E ele tá no sub-17, joga pelo Santos. E aí marcou um gol, um golaço, aliás, foi lá e homenageou o pai, rapaz. Tem vídeo aí disso, não dá pra ver direito, depois a gente vai ter que ler pra entender, mas vamos ver primeiro o vídeo do gol do guri aí, que o gol é bom, viu? Cadê? Ó lá, ó lá vai ele, olha isso. Ó o controle da bola, cara. Quatro caras sendo feitos de bobo ali, mete o gol, aí ele levanta a camisa e vai mostrar uma camiseta, só que não vai mostrar pra você, mostrou lá pro público, tá? O que que tava escrito ali, hein? Registro aí do G1. O que será que tava escrito aí? Bora pra manchete, rapaz. Essa aí vai pegar você de surpresa. Você veja como os laços familiares são inquebráveis, né? Teobaldo, me ajuda aí com essa, cara. Filho homenageou aí Robinho após gol pelo sub-17, melhor do mundo. Como é que é? Ele disse que, como é que é? Deus deu pra ele o melhor pai do mundo. Era aí, essa mensagem que tava na camiseta aí. Se o Teobaldo quiser ajudar a gente com o lead... Sim, tá aqui. A camisa ainda que eu tinha falado. Deus deu o melhor pai do mundo. A comemora largou, o Juninho mostrou uma camiseta estampada com uma foto da família. Ele marcou o segundo na goleada por 5x0. Levantou o uniforme e exipeu a peça. Tá aí, cara. Então, olha isso. O Robinho tava nesse momento aí, completando um mês de cana. Tava indo pra uma cela coletiva, certo? Enquanto isso, o filho dele era a estrela de uma goleada de 5x0 pelo Santos. Aí ele homenageia o pai que tá preso. Deus me deu o melhor pai do mundo. Não tem imagem da camiseta, a gente só tem as manchetes, só tem as manchetes, os registros da imprensa esportiva, né? Tem mais um conteudinho aí pra gente a respeito disso, não tem não, Teobaldo? Vamos em frente lá, quer ver? Próximo assunto, a gente fala sobre... Robinho, matéria aqui no telão pra vocês. Matéria de Fábio Oliveira. Condenado, Robinho diz, tive meus direitos constitucionais violados. Ele que se pronunciou nas suas redes sociais, por meio da sua assessoria de imprensa, Robinho que tá preso na penitenciária de Tremembé, famosa por receber pessoas famosas e importantes, né? O ex-jogador Robinho se pronunciou, ele que foi condenado por estupro na Itália, acidente, perdão, crime que foi cometido em 2013. Ele alega que é inocente, ele diz, sou inocente de todas as acusações na Itália. No Brasil, tive os meus direitos constitucionais violados e vou continuar lutando por justiça. Começou escrevendo antes de citar algumas supostas irregularidades, como natureza da lei de migração. Tá aí, acontece que tem os áudios, né? Robinho foi preso em caminho. Acontece que tem os áudios, rapaz, e os áudios realmente não pegam bem pra ele, né? Tem algum momento ali que ele fala assim que não vai dar nada, só torce pra não sair na imprensa, né? Então, pra além de ter várias declarações assim que são difíceis de digerir, não vou submeter você a elas novamente, você já deve ter ouvido esses áudios por aí, tem essa certeza da impunidade que tá colocada, né? Olha, só torço pra não sair na imprensa, não vai dar nada. Quer dizer, a hipótese de pegar uma cana aí, de puxar um xadrez, essa hipótese, pelo jeito, nem passava pela cabeça dele ali naquele primeiro momento, né? Enfim, vamos pra um comentário muito bom do Juca Kfuri, pra variar, né? A respeito desse assunto no ICL. Teobaldo deve ter isso na mão ali pra gente. Cadê o Juca? É uma entrevista de uma desfacetez atendaporal. Ah, sim, perdão. Tudo montado. O comentário do Juca é sobre a entrevista que o Robinho deu pra Record, uma entrevista que foi, assim, densa, dura, generalizadamente criticada por ser passadora de pano, né? Não sei como é que você avalia isso se você assistiu. Cadê o Juca Kfuri? Né? Cenário branco, ele todinho de branco, um anjo. E desdisse tudo que a reportagem do UOL revelou com fitas gravadas. Até o estado etílico da jovem que ele estuprou. Até isso, ele inverteu. Ele disse que ela estava absolutamente sóbria, que ela sabia tudo o que estava acontecendo, o que estava fazendo. Quando, em fitas gravadas dele, você ouve ele dizer ela estava tão bêbada que nem vai me reconhecer. Ela nem sabe quem eu sou. E agora ele virou vítima. Porque ele foi condenado há nove anos na Itália por racismo. Ora, a gente sabe quão racista são certos setores da sociedade europeia, como da sociedade brasileira. Não se passa pano pra isso. Mas o caso dele... Ele disse que ele tem provas de que ele não fez nada. Ele disse que fez exame de DNA e que não se encontrou o DNA dele na moça. Ele fez sexo oral na moça. Era óbvio que não se encontraria provas de DNA dele na vagina da moça. É uma coisa maluca. É de uma desfacetez. E a tal história... Eu sou absolutamente contra o exagero do outro ladismo. Mas teria feito o melhor papel o jornalismo da TV Record se ouvisse a vítima. E não quem está condenado há nove anos com aquele ar de santo purificado que a gente pôde ver ontem. Foi realmente alguma coisa asquerosa, abjeta. Não tem outra classificação. E se ele imagina que algum juiz... E é uma pena, né? Porque é um tribunal que só tem três mulheres e doze homens. Mas se ele imagina que vai fazer a cabeça de algum dos ministros do STJ, eu diria, previamente, se fizer a cabeça de um que seja, esse um pode dar as mãos pra ele e saírem pelo mundo afora fazendo bobagem. Tá ótimo aí, Teobaldo. Por quê? Já deu. Realmente, né? É abjeto. É difícil de falar até sobre o assunto de tão escroto que é. De tão escroto que é, é difícil de contar a história. Não é isso? Eu até aqui não expliquei o que ele fez com a moça e tal, porque não dá. Entende? É até desconfortável. Você vê ali o Juca Kfuri, um homem daquela elegância, rapaz. Tentando ali... Sabe? Pisando em ovos, porque os termos envolvidos são todos muito fortes, a história é escandalosa, enfim. E aí, quando acontece uma coisa dessas, né? Quando alguém cai num crime desses, assim, sabe? Uma coisa tão, tão, tão abjeta pra repetir a palavra, não adianta, cara. Na esfera política, o pessoal começa a se perguntar, né? E aí? Vota em quem? Pra que time ele torce no campo da política? Teobaldo, mete no Google lá pra gente, cara. Robinho, manifestação. Não deu outra. No meio disso tudo, eu tô rindo, mas não deveria, foram achar uma foto dele mais ou menos disfarçado numa manifestação bolsonarista. Aqui no Paraná, inclusive, né? E aí, o que que rola? Toda vez, né, no campo da esquerdalha, a galera vai dizer assim, acho que é aquela primeira lá, então, vai dizer alguma coisa como, olá, nunca falha, né? E lá na direita o pessoal diz, olha, politizam tudo, né? As duas coisas estão certas, né? Tudo é político, não adianta. E, pelo jeito, nunca falha mesmo. Agora, se nunca falha, eu fico aqui tentando entender por que que sempre funciona, né? Valeu.